Olá, eu sou o pastor Sebastião Lima, mais um vídeo aqui para a edificação e o fortalecimento da sua fé. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você seis promessas de Deus para a sua vida, que Deus deixou para se cumprir, para se realizar sobre a sua vida, importantíssima para a sua vida, principalmente a última promessa. A última promessa aqui desse vídeo, que é a sexta, eu considero a promessa mais importante. A Bíblia Sagrada contém muito mais do que oito mil promessas de Deus para a sua vida. E, lamentavelmente, a maioria das pessoas não consegue sequer usufruir de uma delas. Está escrito que em todas as promessas de Deus para a sua vida já tem o sim e o amém. E não para por aí. Aqui em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, está escrito assim. Na Bíblia contém mais de oito mil promessas de Deus para a sua vida, muito mais. E a maioria das pessoas não usufruem dessas promessas. Não tomam posse dessas promessas, muito menos sabem que elas existem. Somente aqui no livro de Isaías, capítulo 58, versículo 11, nós temos aqui cinco promessas já para as nossas vidas. Isaías 58, versículo 11, está escrito assim. O Senhor te guiará continuamente e infartará tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos e serás como jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. O Senhor está dizendo aqui na primeira promessa, portanto, que Ele nos guiará continuamente. Essa é uma promessa extraordinária, o Senhor não somente nos guiará continuamente através do Espírito Santo. Em João capítulo 14, versículo 18, o Senhor Jesus disse que não nos deixaria órfão, enviaria, mandaria o Espírito Santo. Ele enviaria o Espírito Santo para que estivesse conosco. E o Espírito Santo, Ele chama aqui de ajudador, de consolador. O Senhor Jesus falando do Espírito Santo, apontando Ele como ajudador, como amigo e como consolador. Ou seja, quando alguém está sentindo só, Ele pode chamar o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus pode ser o seu amigo. Se estivermos tristes, abatidos, desanimados, o Espírito Santo, Ele é o nosso consolador. E também como ajudador. Às vezes, você está diante de uma tarefa, de uma empreitada, e que sozinho você não consegue. Dependendo da sua tarefa, dependendo do que você vai fazer, você precisa de ajuda de socorro. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo te ajudará, porque Ele é também ajudador. Portanto, Deus guiará os seus passos. Deus estará com você nas suas escolhas, nas decisões que você precisa tomar. O Senhor guiará você continuamente. Ele irá dirigir os seus passos. Ele vai coordenar as suas decisões, de maneira que as escolhas que você fizer, as decisões que você tomar, serão coordenadas, dirigidas por Deus. Que guiará você continuamente. Significa que Ele tomará você pela mão e te levará a lugares que Ele quer que você vá. Significa que Deus estará como ajudador. Ele lhe guiará com sabedoria, com intempreidez, com prudência. O Senhor Deus não somente fez promessas, mas em todas as suas promessas para as nossas vidas, para a sua vida, já tem nele o sim e o amém. Aqui em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, está escrito assim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim, por isso por meio dele o amém, e pronunciado por nós para a glória de Deus. O Senhor Deus é um Deus de promessa, e em todas as suas promessas já tem nele o sim e o amém. Aqui no Evangelho de Lucas capítulo 1, versículo 37, está escrito assim. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Segunda promessa. A sua alma será saciada mesmo em lugares secos. Áridos, o Senhor saciará a sua alma. A alma aqui diz respeito ao seu sentimento, diz respeito às suas emoções. O Senhor não permitirá que as suas emoções, os seus sentimentos venham a sufocá-lo. Há muitas pessoas sofrendo por causa dos seus sentimentos. As suas emoções estão conturbadas, e o Senhor está dizendo que saciará a sua alma nesses momentos. Você não será sufocado, porque o Senhor Deus dará fôlego. Deus suprirá as suas necessidades nessa parte emocional, sentimental. Essa é uma área que nós precisamos muito de um milagre, de uma intervenção do Senhor. Há muitas pessoas tristes, sofrendo por causa das suas emoções, carência. A alma está sendo sufocada. Essa parte sentimental, ela é muito importante para você e também para Deus. O Senhor está dizendo que saciará a sua alma nesses momentos. A terceira promessa, o Senhor fortificará os teus ossos. Essa promessa diz respeito à sua saúde física, diz respeito à cura. E eu declaro e eu profetizo no nome do Senhor Jesus, que nenhuma doença, nenhuma enfermidade mortal se apoderar do seu corpo. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele já levou sobre si, as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz. Estava sobre ele e pelas suas feridas, nós fomos curados. Que nenhuma enfermidade, nenhuma doença mortal venha se apoderar da sua casa, da sua família. Salmo 91, versículo 10 e 11, está escrito assim. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Promessa de cura, promessa de cura física, promessa que mal nenhum entrará na sua casa. São promessas do Senhor, de enfermidade mortal, não irá se apoderar do seu corpo. Creia nisso, declare isso, profetize isso, porque é o que está escrito na palavra de Deus. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido, de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sará. O Salmo 107, versículo 20, está escrito assim. E enviou a sua palavra, e os curou, e os livrou da sua destruição. Aqui em Mateus capítulo 19, versículo 2, está escrito assim. E a quarta promessa aqui, é que nós somos como um jardim regado, um jardim cuidado, plantado e estabelecido por Deus. É um jardim que será cuidado pelo Senhor, ele será regado pelo Senhor nos momentos de sequidão, cultivando esse jardim para que ele não ressegue. A promessa do Senhor é que ele estará regando esse jardim. Ou seja, em momentos de lutas, de adversidade, pressões e tensões, momentos de desânimo, aqueles momentos que você já pensou em parar e desistir. O Senhor Deus, ele vai nos regrar com o seu amor, vai nos alimentar com a sua palavra, vai saciar a nossa sede, que você jamais deixará de florescer, de exalar o bom perfume de Cristo, de exalar a natureza de Cristo, por onde você passar. Para que todos vejam, percebam a presença de Deus na sua vida. Não vai faltar presença, não vai faltar poder, não vai faltar alegria, gozo e paz dentro do teu coração. Todos verão a presença de Deus na sua vida, você será tremendamente usado por Deus para saciar a sede de outras pessoas, ajudar outras pessoas, orar por outros que estão sofrendo. Ou seja, a sua luz brilhará no meio das pessoas perdidas. Você será um grande instrumento de Deus efetivo para a edificação e atrair outras almas para o Senhor Jesus Cristo. Não vai faltar unção, não vai faltar presença, não vai faltar ânimo. A quinta promessa, você será como um manancial cujas águas jamais faltam. Esse manancial aqui, que as águas nunca faltam, nós estamos falando em Isaías 58, versículo 11, são águas fluídas que apontam para o Espírito Santo, jorrando em nós e através de nós. Fala da presença de Deus, fala da unção de Deus continuamente sobre a sua vida. O Senhor Jesus diz aqui em João, capítulo 7, versículo 37 e 38, que está escrito assim, Aquele que tem sede, venha a mim e beba, e quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Isso quer dizer que essa promessa de Deus sobre a sua vida fará de você um manancial, que as águas, as correntes de águas, jamais vão faltar. Aonde você chegar, você será esse rio. Aonde você entrar, será um instrumento nas mãos do Senhor Jesus para ajudar outras pessoas, para saciar sede de outros. Chegamos agora à sexta promessa, a salvação. A salvação, essa é uma das promessas que eu considero uma das mais importantes sobre a nossa vida. Sim, porque o Senhor Jesus, Ele pode curar o seu corpo físico, mas quando você estiver velhinho, você vai morrer. Você pode ter uma necessidade financeira hoje, pode estar desempregado, pode estar passando por um momento a pena de adversidade. Só que esse momento tem um fim, ele chega ao fim. Mas quando Jesus Cristo salva a sua alma, quando o Senhor Jesus Cristo toca o teu coração, salva você, elimina as trevas da sua alma, sua vida irá florescer, algo novo irá acontecer. É uma mudança contínua. Sua vida será mudada de uma vez por todas. Essas sextas promessas falam da eternidade. A sexta promessa eu considero uma das mais importantes dessas cinco que eu acabei de citar, porque ela está relacionada com a eternidade, com a vida eterna. Quando o Senhor Jesus salva você, você tem uma entrada garantida na eternidade. Aqui em João capítulo 13, reciclo 16, está escrito assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui em Romanos capítulo 10, reciclo 9 e 10, está escrito assim, Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. A palavra de Deus está dizendo que com o coração eu creio que Deus Pai ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos. Crendo que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou dentre os mortos. E você confessa com a sua boca que você crê no Senhor Jesus Cristo, que Ele é o único Senhor, salvador da sua vida. Se eu confessar o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e eterno salvador da minha vida, eu serei salvo. Porque está escrito com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a vida eterna, para a salvação. A partir desse momento você vai perceber alterações no seu modo de ser, na sua maneira de falar, sua conduta, seus planos, sua maneira de ser, ela vai sofrer pequenas alterações. Você vai ser inundado por uma alegria, por um gozo extraordinário. Só que é um gozo e uma alegria que este mundo nunca vai poder lhe dar. E ao conversar Jesus Cristo como o único suficiente, Senhor da tua vida, você vai começar a experimentar esses rios de águas vivas que vai começar a jorrar de dentro do teu interior. Aconteceu comigo isso. Eu experimentei isso. Há 19 anos atrás eu experimentei exatamente o que eu estou falando para você. É uma grande alegria, é um grande gozo que brotará de dentro do teu interior. Se esta palavra, esse vídeo tocou o seu coração, que se de alguma forma você foi tocado por Deus, abençoado por esta palavra, se inscreva aqui em nosso canal. Quando você deixa esse like aqui embaixo, ajuda o YouTube a reconhecer que o vídeo é relevante e ele indica para outras pessoas, facilitando a chegada deste conteúdo a outra pessoa. Que o Senhor Deus e Pai venha te abençoar no nome precioso de Jesus. Que o Senhor venha guardar a tua casa, guardar a tua vida, abençoar teus planos, abençoar teus projetos. Em nome do Senhor Jesus é o que eu desejo no fundo do meu coração. Nós nos veremos no próximo vídeo.